e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apresentar ao presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, projeto de construção de unidades ferroviárias motorizadas e discutir a possibilidade de participação da FAPEMIG nesse projeto e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 12.727, de 2018. Solicito ao Márcio de Oliveira, assessor da comissão, que disponibilize cópia dessa correspondência a todos que participam dessa audiência. Oficio do senhor Carlos Henrique Silva Santos, chefe da assessoria parlamentar do Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 12.741, de 2018. Solicito ao doutor Márcio que providencie também cópias a todos os participantes desta audiência. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece e registra a presença dos seguintes convidados. Tem uma lista, Márcio? Eu queria registrar a presença do secretário de Educação e Cultura de Cordesburgo, nosso professor Antônio Luiz, ele que é também aposentado da ferrovia. atuou na estação de Cordesburgo, atuou aqui na estação central de Belo Horizonte, na rua Sapucaí, e nos alegra... Nós não temos som? Não temos som e fora temos? Não? Está fraco o som? Melhorou, Serginho, ou não? Melhorou agora? Muito bem. Então, é um prazer receber o professor Antônio Luiz aqui, leve a nossa Cordesburgo lá, o nosso abraço. Ele que está acompanhando também, está acompanhando os trabalhos da Comissão das Ferrovias. Muito obrigado pela sua presença. Já tenho aqui, obrigado, Márcio. Está conosco aqui à minha esquerda, o procurador do Estado de Minas Gerais, Valmir Peixoto Costa, representando o doutor Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Está representando também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, a doutora Cláudia Cristina Couto, representando o professor Evaldo Ferreira Villela, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Está conosco também, neste auditório, a doutora Raquel Alckmin Figueiredo Mendonça, ela é assistente do advogado-geral do Estado de Minas Gerais. A doutora Raquel tem acompanhado permanentemente os trabalhos dessa comissão, agradecer a ela e toda a Advocacia-Geral do Estado, que marca um tento importante nesse momento do Estado de Minas Gerais. Luciano Murta, diretor da ONG TREM, está conosco. Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas, emocionado, porque segunda-feira teremos uma grande audiência em Viçosa, às 10 horas da manhã, e ele está arranjando tudo. Temos a Pito nesse trem. Sérgio Mota de Mello, presidente da OSCIP, a Pito. André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM. Está conosco também, uma coisa boa demais, José Augusto de Oliveira, presidente da Associação TREM Bão de Minas. Onde é que está o José Augusto de Oliveira? A convidá-lo para ficar do lado ali do André Luiz, representando a nossa ONG. Acompanhe, por favor, Márcia, acompanhe. O nosso presidente, José Augusto de Oliveira, acompanha o José Augusto de Oliveira, nosso presidente da Associação TREM Bão de Minas. A Fernanda de Castro Matos, que é membro da associação também. Obrigado, Fernanda, pela presença. E o José Geraldo de Paula. O José Geraldo está ali, também membro da Associação TREM Bão de Minas. Quero, então, agradecer a presença de todos. Essa audiência foi solicitada pelos deputados Roberto Andrade, Bonifácio Mourão, e também assino também esse requerimento para esse entendimento. Antes de entrarmos nesse assunto, eu queria pedir, doutor Valmir, ele falou que hoje o assunto não era assim muito, da questão legal que a advocacia está acompanhando. Eu falei assim, o meu sonho é ter um procurador do meu lado o tempo todo. Hoje tem um procurador e uma auditor aqui do lado, estou protegido. E acaba que ele tem notícias importantes, o André já falava hoje pela manhã, mas ele tem notícias do fronte, do esforço que a advocacia geral do Estado de Minas Gerais tem feito para contribuir com o resgate das ferrovias no Estado de Minas Gerais. Então, nós queremos agradecer, leve o nosso abraço ao doutor Onofre, aos procuradores, viu, doutora Raquel, todos vocês que têm se envolvido, é impressionante ouvir-nos falar sobre essa questão, como que a advocacia está dominando esse tema. O doutor Cássio esteve recentemente aqui, e os procuradores todos interessados e dando aula sobre essa matéria. Então, eu queria pedir que o doutor Valmir pudesse nos orientar sobre as questões que estão correndo também em Brasília. A tentativa da criação de um fundo, os riscos da criação desse fundo por uma medida provisória do governo Temer. Então, solicito ao doutor Valmir que possa nos orientar nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença e a presença da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Lúcio, deputado João Leite, na pessoa de quem cumprimenta os demais integrantes dessa mesa e todos aqui presentes. Agradeço, em nome da advocacia, do doutor Onofre, mais uma vez a oportunidade de participar dessa comissão e parabenizá-lo de novo pelo belíssimo trabalho que o senhor tem conduzido à frente da Comissão Proferrovias. Nós consultamos hoje pela manhã porque havia uma preocupação em relação à questão da aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário, criada pela medida provisória, se não me engano, nº 845 do governo federal. E hoje, eu e a Raquel, antes de virmos para cá, consultamos e realmente não houve a votação até ontem dessa medida provisória na Câmara. E o André me noticiou que essa medida provisória, então, ontem ela teria caducado. E a gente consultou realmente, o prazo dessa medida já se esgotou. O que acontece? O que é a medida provisória? Ela tem força, é um ato normativo, legal, com força de lei, capaz de reger relações jurídicas no decorrer da sua vigência. Mas ela, como o próprio nome diz, ela é provisória, tem uma vigência determinada durante um certo tempo. Ela tem uma vigência de 60 dias e pode ser prorrogada por uma vez, numa mesma legislatura. O que significa a MP? A MP, normalmente, ela é ditada pelo governo federal numa hipótese de relevância e de urgência, que, para nós, até não se coaduna com a questão da criação do fundo. Porque, na verdade, quem leu a medida provisória vê que ela destina especificamente a um dado empreendimento ferroviário, que é a Ferrovia Norte-Sul. E não contempla todo o sistema ferroviário nacional. E, na verdade, havia uma preocupação das entidades, da própria advocacia, do Ministério Público Federal, de todos os envolvidos com esse assunto e da Comissão Pró-Ferrovias, no sentido de que a aprovação desse fundo levaria a serem carreadas para esse fundo eventuais multas aplicadas nas concessionárias de transporte ferroviário do país. Isso equivaleria, por exemplo, àquelas multas que estão sendo discutidas nas ações na Justiça Federal, que envolvem a Ferrovia Centro-Atlântica, que vai ser objeto até da nossa reunião amanhã com o Ministério Público Federal. Essas multas, se o fundo fosse aprovado, automaticamente elas iriam para o fundo, e esses recursos, que são milionários, são, na verdade, bilionários, ficariam na dependência de ver o que o governo federal faria com esse recurso, mas não poderiam ser aplicados, por exemplo, nas questões relativas à manutenção e revitalização dos trens de passageiros, dos trens turísticos, que tem sido uma proposta de várias ONGs e da própria Comissão Proferrovias e do governo do Estado de Minas Gerais. Então, nós ficamos felizes com a notícia, que nos foi dada também por telefone pelo deputado Domingos Sávio, uma vitória, na verdade, da bancada mineira e dos outros estados que estão envolvidos nessa questão da ferrovia, principalmente o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, uma vitória ter conseguido a não aprovação desse fundo. E que, quem sabe, ele venha, mas que venha de outra forma e com outras nuances. Então, são essas as questões que a gente tinha para colocar a respeito do fundo. E apenas dizer, deputado João Leite, que a gente continua na expectativa de uma decisão favorável na DI 5991, que ainda, infelizmente, da semana passada para cá, ainda não saiu. Mas nós estamos confiantes de que vamos conseguir suspender. E, caso isso não ocorra, a Advocacia Geral do Estado vai estar pronta para, em qualquer situação e, de alguma outra forma, defender os interesses de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, nessa questão toda envolvendo a revitalização das ferrovias no país. Eu agradeço novamente a oportunidade de participar, deputado, e coloco à disposição a minha pessoa, a doutora Raquel, e toda a Advocacia Geral do Estado, à disposição da Assembleia, se for necessário. Muito obrigado. Então, Valmir, só uma dúvida. A DI, o titular dela é a procuradora federal, a doutora Raquel Dodd. Exato. Minas Gerais acompanha, como interessada, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais acompanha como interessada. Está marcado, tem essa decisão, ela entra em uma pauta específica? Não, essa decisão, essa DI foi distribuída inicialmente para o ministro Dias Toffoli, e, quando ele assumiu a presidência do Supremo, ela foi redistribuída para a ministra Carmen Lúcia. Então, o que existe é um pedido liminar, e ele vai ser dado por decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, que vai deferir ou indeferir. Pode ser que ela defira a de referêndum do pleno. Então, ou, e se ela indeferir, a gente pode tentar algum tipo de recurso. Mas há outros mecanismos processuais que nós, lá da Advocacia, estamos estudando e já estamos, na verdade, deixando mais ou menos encaminhado para uma eventual negativa da liminar. A gente tem os pareceres do próprio Ministério da Fazenda, que são muito contundentes. O doutor Cássio abordou questão por questão desses pareceres do Ministério da Fazenda. Eles são muito contundentes. A gente disse que, se a gente precisava de algum laudo pericial para mostrar que não há vantagem nenhuma na prorrogação antecipada dos contratos, o Ministério da Fazenda nos deu. Então, a gente tem outros mecanismos que a gente pode utilizar para poder tentar barrar essa prorrogação, independentemente do deferimento ou não da medida cautelar lá no STF, pela ministra Carmem Lúcio. Muito bem. Mas não há um prazo para ela poder decidir, um prazo regimental. Eu creio que é importante também, estou lembrando, a fala do doutor Uriel, do Tribunal de Contas da União, na vinda dele a essa comissão, o senhor não estava presente, a doutora Raquel estava, e estava o doutor Cássio também. Eu queria solicitar ao doutor Márcio Oliveira que disponibilizasse as notas taquigráficas, especialmente, de toda reunião, mas da fala do doutor Uriel, do Tribunal de Contas, porque também, não sei se a doutora Raquel lembra, ele levantou muitos pontos importantes em relação a essa antecipação da concessão ferroviária. A outra questão importante, ontem nós aprovamos um requerimento solicitando ao Tribunal de Contas da União que encaminhasse para a Assembleia Legislativa todo o estudo que será realizado para dar o aval ou não para a antecipação da concessão ferroviária. Então, eu quero também deixar toda essa documentação à disposição da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Vai ser muito importante para a gente, porque a gente precisa, numa eventual outra medida judicial, demonstrar. A gente preocupa muito com as questões das ferrovias que cortam Minas Gerais. Nos processos de antecipação da prorrogação, acho que o doutor Castro deixou isso bem claro naquela reunião em que eu não participei, a lei federal se aplica a todas as concessões. No Estado de Minas, nós temos a concessão da Estrada de Ferro Vitória Minas, a FCA, que também tem aqui, e a MRS. No momento, o que nós temos é o processo de antecipação, renovação antecipada da Vitória Minas. E, em relação a esse processo, a essa tentativa de renovação antecipada, a gente já tem um parecer contrário do Ministério da Fazenda. Além de todas as contribuições que foram levadas lá para a NTT, são mais de 2 mil contribuições, e eles vão ter que responder uma a uma, fundamentadamente. Então, a gente vai ter, no final, um rol de documentos muito vasto para a gente poder trabalhar em uma eventual ação judicial que impeça a renovação, pelo menos, por enquanto, daquela que está mais à frente, no caso de Minas Gerais, que é a Vitória Minas. O que não impede da gente já começar a trabalhar nas outras concessões, obviamente. Já temos uma vitória. Não há prazo mais, neste governo atual, o governo Temer, de aprovação dessa antecipação. Os pedidos feitos das audiências da NTT em Minas Gerais, a atuação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, possibilitou todo esse tempo que nós ganhamos para impedir, então, a antecipação da renovação da concessão ferroviária. Mas aí, eu acho que... O senhor está sendo injusto, porque o mérito principal, eu acho que, dessa renovação antecipada não acontecer nesse ano, é da Comissão Proferrovias, de toda a sociedade envolvida nessa questão das ferrovias. A Advocacia Geral do Estado, na verdade, ela foi... Ela entrou nesse processo porque a comissão nos provocou. E aí, como eu disse na outra reunião, a gente entra com força mesmo. Nós defendemos os interesses do Estado de Minas Gerais da forma mais contundente possível, independentemente de qual seja o governo que está lá ocupando o Palácio da Liberdade. Nós buscamos sempre a defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais. E aí, eu tenho que fazer essa ressalva. Parabéns para a Comissão da Ferroviária, para o deputado João Leite, todas as ONGs, todo o pessoal que batalhou antes de a gente entrar no processo. Nós somos apenas uns coadjuvantes. Estamos aí de braço aberto com vocês. Muito obrigado, doutor Valmir. Isso está correto. A atuação das entidades, das associações, as ONGs, ela é reconhecida, é histórica no Estado de Minas Gerais. Vamos, então, para a finalidade dessa nossa audiência, com essas notícias animadoras da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Nós estamos vendo aí uma escola chegando. O Tomás deve dar o nome para a gente citar. Parece que é o Parlamento Jovem, não é? Será? Bom, vamos saber. Mas, de qualquer maneira, nós vamos tratar hoje, e agradecer muito a presença da FAPEMIG aqui, nós temos vários desafios para a retomada ferroviária em Minas Gerais. e talvez o grande desafio que a gente tenha nesse momento é preparar essa retomada ferroviária. Para a preparação dessa retomada ferroviária, nós precisamos de muitos estudos, nós precisamos de pesquisa, nós temos um grande esforço em relação a trens de passageiros, trens turísticos, mas, para eles se viabilizarem, nós precisamos dos estudos técnicos, precisamos da pesquisa, de utilização, até para que a gente possa compartilhar a importância e atrair, para além de investidores, também aqueles turistas que viriam a Minas Gerais. Então, a FAPEMIG, a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, aqui presente, tem um papel importante, e a nossa expectativa é de um financiamento dessas pesquisas, quantas pessoas seriam beneficiadas, não apenas no Estado de Minas Gerais, mas aquelas que visitam o Estado de Minas Gerais, esses trechos turísticos. Quando nós olhamos o cenário, nós imaginamos como ele é importante e como que ele pode trazer, sem dúvida, para Minas Gerais um avanço muito forte. Se pensarmos num trem até Ouro Preto e Mariana, e atravessando ali para chegar na nossa Viçosa, do Gerson, nós já imaginamos que expectativa que seria para alguém que desembarca em Belo Horizonte, no aeroporto internacional de Confins, e, lá perto da nossa Cordesburgo, não é, secretário, Antônio Luiz? Pegaram um trem e chegaram em Ouro Preto, de trem, chegar a Mariana, nossa linda Mariana, de trem. Nós imaginamos que é algo que acontece no mundo inteiro, você chega a qualquer lugar do mundo, você vai a um lugar turístico, você desembarca no aeroporto, você tem à sua disposição um trem que o levará até aquela cidade. a expectativa de termos um trem até o Inhotim é uma esperança de todos, porque chegar ao Inhotim por estrada é uma aventura, ninguém mais volta, não aguenta, não é? Se a gente tiver um trem para o Inhotim, uma linha, será, sem dúvida, algo espetacular. O sonho nosso de ter uma linha com um trem de passageiros rápido para São Paulo, qual que é a viabilidade? Nós já solicitamos a Agência Nacional de Transporte Terrestre que realiza os estudos de viabilidade técnica financeira de uma linha até São Paulo. Nosso grande mercado é São Paulo, não é o Espírito Santo onde nós temos linha, não é o Rio de Janeiro. Nosso mercado, para onde nós vamos vender, para onde Minas Gerais vai se desenvolver, é São Paulo, onde nós iremos gerar mais empregos. tudo bem, doutor Márcio, projeto Parlamento Jovem do Legislativo da Câmara Municipal de Orofino. Orofino, tinha trem, hein, gente? Não tem uma estação em Orofino? Não tem uma estação em Jacutinga? Hein? Em Confidentes tem estação, gente? Pouso Alegre tem, nós estamos sonhando com um trem para São Paulo. São Paulo está entrando em Minas Gerais, não é mesmo? Quando a gente passa em Pouso Alegre, aquele distrito industrial de Pouso Alegre, com aquelas grandes empresas, e extrema, hein? Extrema tem até Copenhagen. Nós precisamos de um trem para nos levar a São Paulo, quem sabe passando por Orofino. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, essa é a comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras, que está discutindo o retorno das ferrovias em Minas Gerais. E hoje nós estamos discutindo com a FAPEMIG, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a possibilidade de financiamento dos projetos para a retomada ferroviária em Minas Gerais. Muito bem-vindos vocês aqui, então, ao plenário da Comissão Extraordinária para as Ferrovias Mineiras. Nós vamos começar com a palavra do André, depois o Gerson falará, e, depois de ouvir tudo isso, nós esperamos a aprovação da FAPEMIG, já liberando imediatamente os recursos para essas pesquisas, liberando os recursos. Eu tenho uma experiência muito vitoriosa com a FAPEMIG, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Social e trabalho, e a FAPEMIG liberou um recurso para a formação de todos os diretores das penitenciárias de Minas Gerais. Todos foram formados no ensino superior, numa cadeira que não existia, que era a cadeira de administração prisional, e tudo isso financiado pela FAPEMIG. Infelizmente, agora, não é mais pelo mérito que se escolhe diretor de penitenciárias em Minas Gerais, mas aquele tempo quando a FAPEMIG financiou a preparação de todos os diretores de unidades penitenciárias, era pelo mérito, era pela formação. E hoje nós temos um drama acontecendo em Belo Horizonte. 163 criminosos ligados ao PCC estão sendo julgados, a cidade de Belo Horizonte está ilhada, alguns locais onde acontecerá o julgamento com uma estrutura monstro de policiais impedindo qualquer possibilidade de que sejam esses presos sejam retirados, tomados nesses julgamentos. E discutiremos hoje a Comissão de Segurança Pública da Assembleia à tarde a decisão do governo do Estado de trazer 1.800 presos do PCC para a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós não aceitamos isso. Nós sabemos a presença do PCC o que é que acarreta. Hoje eles estão espalhados no Estado. Querem juntar 1.800 numa penitenciária em Ribeirão das Neves chamada Zé Martinho Drummond, que é uma verdadeira peneira. Nós não vamos aceitar, e a população da região metropolitana de Belo Horizonte tem que ser protegida. Então, passa a palavra ao André Tenuta, diretor da ONG TREM, para que ele possa, de alguma forma, passar as nossas expectativas para a doutora Cláudia Cristina Couto. Vai ouvindo e anotando, por favor, doutora Cláudia, precisamos muito da liberação mais imediata possível. André, tem a palavra. Obrigado, deputado João Leite. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer uso da palavra nessa comissão. Bom dia a todos. eu preparei, na verdade, foi meio na correria, então, vocês vão me desculpar, eu lembrei que o tema da motorização talvez não fosse uma coisa... A gente está falando, a gente, no nosso meio, a gente tem falado, falado motorização, motorização, mas eu me dei conta hoje de manhã que, quem sabe, as pessoas não estão a par do que é essa coisa de motorização, afinal. Então, eu preparei uma apresentação rapidinha, só para que não chegasse em branco aqui para as pessoas que estivessem nos acompanhando essa conversa sobre motorização. Então, o que é, normalmente, a visão que você fala de um trem de passageiro ou um trem, o que é que roda na linha? A visão tradicional é essa, de uma locomotiva puxando carros de passageiro ou vagões de carga. Essa é a visão tradicional quando se imaginar vamos implantar uma operação ferroviária, uma locomotiva e carros. Mas, no caso de passageiro, também, mais recentemente, só que esse tipo de implantação são as implantações tradicionais e elas são muito caras. Aí nós estamos falando de centenas de milhões de reais mais uma implantação desse tipo, de uma coisa desse tipo. Mais recentemente, sob trilho, o transporte de passageiros, ele vem sendo feito por unidades que já têm a motorização, o próprio motor. Então, são unidades que vêm sendo chamadas de VLT, Veículo Leve Sob Trilhos, que já não precisam de uma máquina, uma locomotiva puxando esses carros. Então, são soluções já de uma ordem grandeza de custo bem menor, mas ainda na faixa de vários milhões de reais. E são, e cumprem o que elas fazem. Levam gente de um lado para o outro, através de linhas. Certo? E, o que nós podemos imaginar também, e que é possível também, são usar trilhos para transportar pessoas com vagões ou carros isolados, autônomos. São soluções adotadas em locais de trânsito de volume, de demanda de passageiros menores. Essa solução, então, são coisas de custo proporcionalmente mais baixo ainda. Pois bem, mas elas cumprem a mesma função. O que é? Nós queremos que as pessoas sejam transportadas através do trilho. Então, essa é uma solução que permite que isso aconteça. Pois bem, o custo disso, ele é várias vezes inferior ao custo dos VLTs. é claro que nem toda situação ou demanda é possível atender com veículos autônomos. Mas o que é importante entender é o seguinte, que a realidade brasileira que está se consolidando é que a rede ferroviária nacional foi entregue para concessionários que estão interessados em transporte de carga em apenas algumas linhas, que são as linhas que se dirigem a portos. Essa é a realidade na qual nós estamos. Pois bem, quando se fala nós precisamos transportar a gente, bom, acontece que existe uma infinidade de linhas hoje no Brasil que existiram e algumas existem ainda, muitas existem ainda, que por não se dirigirem a portos, elas não são usadas nem para carga e nem para passageiro. E o que nós estamos assistindo é que essas linhas estão se perdendo por falta de uso. Porque se você não usa uma certa linha, ela é encarada como abandonada e aí, pronto, é a senha para a destruição, para o roubo da linha, para a invasão, enfim, nós perdemos o patrimônio da linha construído há séculos frequentemente há mais de séculos. Pois bem, então, para não perder a linha, nós temos que ocupar uma linha com uma operação qualquer. E aí, fala-se, tá, então, a linha tal está sem uso, vamos implantar uma operação nela. Mas, se você imagina uma operação baseada em locomotiva, uma operação tradicional baseada em locomotiva puxando carros, essa é uma implantação, em geral, impossível de ser feita. primeiro, porque locomotivas são máquinas difíceis de serem conseguidas, porque, hoje em dia, praticamente, sobraram, estão sobrando apenas as locomotivas de grande potência, usadas para puxar centenas de vagões de minério ou de soja, as locomotivas menores, que puxariam um vagão de passageiros ou de carga geral que são muito mais leves do que o minério ou a soja, essas locomotivas estão deixando de existir. Então, se a gente ficar imaginando que, para salvar uma linha, nós vamos ter que pôr uma operação baseada em locomotivas, dependente de locomotivas, nós não vamos conseguir fazer nada, porque essas máquinas não estão disponíveis. Então, o que salvaria linhas se a gente tivesse carros como esse? Que, imediatamente, uma linha parou de ser usada, imediatamente, você tem um carro, põe um carro para andar lá. Então, além dele já salvar a linha, ele já começa a atender uma certa demanda de passageiro ou de carga leve, que antes não era atendida porque as concessionárias não se interessavam por isso. Então, o grande motivador ao imaginar, olha, nós vamos ter que ter à disposição esse tipo de situação, esse tipo de equipamento, se a gente quiser salvar o sistema ferroviário nacional, porque nós vamos pôr, imediatamente, colocamos alguma coisa autônoma para andar lá, pronto, já está ocupada a linha, já está moralizada a situação, não é mais uma situação de abandono. e, então, esses carros terão essa função de salvamento do sistema ferroviário nacional, e outra coisa, quando a gente recompõe uma linha, o problema de o que nós vamos pôr para rodar nessa linha que nós acabamos de recompor, volta. Em outras palavras, se a gente tem que ter, se a gente quer recuperar, por exemplo, um trecho lá entre Viçosa e Cajuri de 20 quilômetros, nós vamos ter que ter ali esse tipo de equipamento para rodar, e não nada baseado em locomotivas, porque é coisa demais, é caro demais, é pesado demais, é complicado demais para você usar em uma linha de 20 quilômetros. Então, esse tipo de equipamento é o que vai nos permitir salvar linhas e pôr o pé imediatamente dentro da linha no momento em que ela é recuperada. Nós temos que entrar com esse tipo de equipamento, os equipamentos autônomos. Então, esse é o que nos motiva a buscar soluções para isso. Agora, veículos autônomos, eles não são exatamente uma novidade, eles existem já há muito tempo. Aqui no Brasil, esses carros de passageiros autônomos receberam o nome, são conhecidos em geral por litorinas. que a gente, a rede ferroviária, na década de 1950, comprou várias, umas dezenas delas, e que funcionaram desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, nós tínhamos litorinas trabalhando. Vou passar aqui, mas, então, é o que eu estou dizendo, isso não é exatamente novidade, a gente tem carros autônomos, principalmente de passageiros, mas também de cargas pelo mundo afora, funcionando. Ali tem uma, acho que nessa imagem seguinte aqui, no canto superior à direita, tem uma das litorinas que estão disponíveis no Brasil, que foram construídas em aço inox nos Estados Unidos e vieram para o Brasil na década de seguinte, na década de 50, e que são as chamadas litorinas Bud, e que nós, inclusive, tivemos, semana passada, em Santos Dumont, só no pátio de Santos Dumont, tem seis dessas máquinas lá em condições de serem remotorizadas, tiraram o motor dela, mas elas estão em condição de serem remotorizadas e voltarem a funcionar. Esses equipamentos são todos de uma robustez impressionante. Bom dia, deputado. de uma robustez impressionante e que, apesar de vários deles terem sido vandalizados, eles ainda são, sim, recuperáveis. Certo? Pois bem, esse... Eu queria mostrar para vocês agora um experimento que a gente está fazendo em Cataguases, que é uma tentativa de motorizar baseada no seguinte conceito. É a adaptação de um motor hidráulico direto na ponta dos rodeiros. Então, pela adaptação de motores hidráulicos direto na ponta do rodeiro, a gente seria capaz de fazer a transmissão de uma força mecânica para o carro para ele andar. Esse é o conceito que está sendo usado lá nesse experimento, que eu vou mostrar mais algumas fotos, que está sendo realizado em Cataguases. Agora, não é a única forma, essa não é a única forma de levar o movimento mecânico até as rodas. Tem outras. Mas, ela é muito simples. Ela é muito simples. Está mostrando a adaptação de um motor hidráulico em uma das pontas de um dos eixos, mas, na verdade, a gente pode pôr em todos os eixos. E é isso que vai ser feito lá. Nós vamos colocar em quatro eixos, lá nesse carro de Valadares. E esse... Eu queria mostrar que, na verdade, nós vamos fazer isso num vagão desse tipo, desse tipo de vagão, que é um vagão... Cataguases, não é, André? Cataguases. 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 Que tem um vagão desse lá disponível no fim de uma linha lá que ficou escondido no meio do mato e, por ele estar no meio do mato, ele foi preservado. Porque, se ele tivesse a céu aberta, ele já tinha sido completamente vandalizado e tal. Então, ele está inteiro no meio do mato. Vocês vão ver fora. E o nosso objetivo é, a partir da motorização, colocar esse vagão nesse formato aí. Isso é o que a gente visualiza para que esse vagão, ao final, esteja com esse arranjo aí. O motor, teremos dentro dele um motor diesel que toca uma bomba hidráulica e essa bomba é que aciona aqueles motores vermelhinhos que vocês viram lá sendo adaptados na ponta dos rodeiros. Então, esse é o conceito. E é isso que está sendo testado em Valadar, lá em Cataguases. Bom, nós... Em que pé que nós estamos? Essa é uma foto do vagão. Esse aqui é ele de frente. E, para vocês verem, porque, como eu estou falando, ele está no meio do mato mesmo. Então, isso que preservou ele, escondeu ele lá. E esse vagão é que vai ser, acreditem ou não, ele deve virar aquilo que eu mostrei na imagem anterior. Então, isso ainda tem um outro efeito benéfico, essa ideia da motorização, é porque, a partir do instante que a gente é capaz de pegar um carro como esse, que, aparentemente, se você for na NTT ou DENIT ou nas concessionárias ou no pensamento geral de todo mundo, como as concessionárias não querem usar isso, isso é sucata. Isso não vale mais nada, isso não tem mais utilidade nunca mais. Não. Nós podemos transformar isso tudo aí. Isso tudo pode virar no mínimo carros autônomos. Inclusive, para transportar carga também. Então, nós estamos falando de uma valorização, de uma valorização inédita, de um bem que custou muito caro aos países, esses carros não foram baratos quando foram construídos e comprados, e que agora eles podem ganhar vida novamente e voltar a servir as pessoas. Então, tem mais esse aspecto da revalorização ou valorização de um patrimônio que está aí, até agora, considerado como inservível. no caso aí desse experimento, o motor diesel já está lá dentro, aqui atrás não dá para vocês entenderem, mas a bomba hidráulica está acoplada a esse motor diesel, os comandos hidráulicos estão lá no canto, os motores hidráulicos aí já estão instalados em dois dos lados do rodeiro, os motores já estão colocados, e agora, nesse momento, nós estamos em fase de implantação dos motores dos outros dois lados desse rodeiro. Então, com isso aí, nós imaginamos que a gente vai ser capaz de colocar esse vagão para andar novamente por si só. Esse, não sei que imagem que tem aqui, ah, tá, e no final a gente imagina que ele, a gente vai tirar aquela porta para outra, abrir janelas, pôr bancos, etc., no caso desse aí, o objetivo dele é para transporte passageiro, a transformação que a gente imagina a partir da finalização desse experimento da motorização. Bom, o imagem é o seguinte, é só um lembrete que é o seguinte, a motorização, ela não tem uma única solução, e tem diversas soluções, cada uma mais adequada a cada tipo de situação mecânica que tem ali dentro do vagão que está sendo motorizado, seja de carga ou seja de passageiro, e, em geral, essas adaptações, elas são suficientemente simples para serem executadas meio, essa aí, por exemplo, está sendo feita até no meio do mato, nós nem tiramos o vagão lá do meio do mato, está sendo feito lá, então, é possível que a gente faça isso em várias oficinas ou em vários locais pelo estado afora, e não o único, não estamos falando em uma implantação de uma oficina grandona em um lugar que todo vagão vai ter que ser levado para lá, não, nós podemos fazer isso em várias cidades, em vários lugares onde tem vagão abandonado, nós podemos implantar pequenas oficinas que vão motorizar esses carros, porque o processo é relativamente simples, então, essa é uma das outras grandes vantagens desse processo, que nós não estamos falando aqui em ter que implantar uma oficina, uma indústria de bilhões de reais para poder fazer isso, não, nós podemos fazer isso meio que na garagem, meio que na garagem, e a gente imediatamente teria coisas para rodar para ocupar linhas. isso aí é uma imagem de um carro sendo transformado lá na Inglaterra, mas isso é possível, e essa é uma, para finalizar, essa é uma imagem de um carro que roda hoje numa linha turística, lá numa floresta, lá em um estado americano, que ele foi construído, esse carro foi meio que, a data está aí, mas eu estou sem óculos, ele foi construído, em 1912 esse carro foi construído, era um carro que andava rebocado por locomotivo, mas em 1994, eu acho, ele foi motorizado, puseram um motor dentro dele, então ele anda sozinho, hoje, nessa linha turística, que foi completamente reformulado internamente, e tal, então, imagina, Gerson, um carro desse andando entre Viçosa e Cajuri, enfim, você mudou tudo, mudou a realidade, não tem mais linha abandonada quanto você põe um carro desse para andar nela, então, o que nós precisamos, onde entra a FAPMIG no nosso entendimento, é que, primeiro, nós precisamos terminar aquele protótipo de Cataguases, que está por pouco para a gente terminar, e depois nós precisamos ter estabelecido algumas dessas soluções mecânicas, apesar de serem várias, mas elas precisam serem trabalhadas, e colocadas à disposição, olha, o processo é esse, o motor é esse, o comando é esse, a eletrônica é essa, quem quiser fazer, você tem roteiros disponíveis de soluções de motorização já testados, estabelecidos, para esse tipo de vagão o melhor é esse, enfim, a FAPMIG entraria nos ajudando a desenvolver esse leque de soluções que estariam à disposição de quem quisesse posteriormente motorizar qualquer coisa. Então, esse é o conceito da motorização, que é tanto para salvar esse material que hoje é considerado inservível, quanto para salvar linhas que hoje estão sendo pedidas, porque a gente não tem nada, não tem um negócio desse para colocar nela, porque até então, até agora, nós dependemos de locomotivas, que são coisas absolutamente impossíveis nesse momento. Pois não. Isso depende do arranjo interno e do tamanho do vagão, mas isso aí pode chegar, os menores, eu acredito que daria para acomodar uns 35 passageiros bem acomodados e em um carro como esse aí, eu acredito que nós podemos chegar tranquilamente a mais de 50 passageiros. Agora, depende da arrumação que você fizer, por exemplo, um carro de luxo desse aí, provavelmente ele tem um bar, tem mesa em algum lugar, tem uma cantinazinha em um canto, então isso já ocupa mais espaço. Cada carro você pode fazer a arrumação do habitáculo de forma diferente. Isso aí é uma coisa que é variável, a arrumação interna dele é variável. E não apenas passageiros, você pode ter carros como esse autônomos transportando carga também. Você pode ter esses veículos autônomos de carga. Desculpe, André, eu vi no Horto um vagão muito parecido com esse. Um não, tinha uns três vagões como esse lá no Horto, na visita que a comissão fez. Exatamente. Não, o potencial, o que nós temos de vagões parados por aí, que quando, a gente que está nessa beleza da motorização, quando a gente olha que esses vagões, gente, esse carro ia ficar maravilhoso, esse carro, nós podíamos jogar ele, levar ele para lá, nós podíamos levar ele lá para Pirapora, podíamos levar ele lá para... Enfim, tem um monte de linhas subutilizadas que a gente compartilharia se a gente tivesse esses carros à disposição. Então, o conceito é esse. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Vamos ouvir agora o nosso Gerson. Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico, Serra de Minas. Bom, eu agradeço também, deputado, a oportunidade, mais uma vez, estarmos aqui e fazemos uso da palavra. Para a gente, é uma emoção muito grande estarmos aqui. Eu sempre falo isso, parece que estou, eu falo a alegria de ver toda essa composição, saber que a gente gritava lá, não sozinho, eu tinha algumas pessoas que sempre participaram com a gente lá, nós temos o Núcleo de Preservação Ferroviária de Viçosa, com componentes muito valentes, mas não tem, às vezes, uma estrutura, eu estou aposentado, a gente tem uma estrutura, a gente consegue levar alguma coisa adiante. A maioria das pessoas é uma grande luta, não tem nem condições de fazer viagens para vir a uma reunião como essa. Por falta de estrutura, porque, eu até queria mencionar aqui, tudo isso que vocês viram aí não tem um centavo de governo, de empresa, é tudo centavo do bolso de André Tenuta, e algumas pessoas colaboram com alguma coisa, como o Marcos, lá de Cataguases, a gente dá uma contribuição também lá no circuito ferroviário, coisa dos amantes das ferrovias. É uma luta, porque é de anos, não é de... Isso não aconteceu agora, em 2013, 2014, está vindo desde 1978, quando a gente tentava compartilhar a linha lá com a FCA, não era a FCA, era a rede ferroviária, a antiga Leopoldina, e nunca permitiram a gente compartilhar um VLT. Nós já tínhamos o projeto VLT para a Viçosa, pedimos o compartilhamento, então tem 40 anos que essa luta vem, e em 96, com o abandono, então, aí ela piorou, mas nunca, a FCA nunca permitiu, porque, só para esclarecer, eu até já falei isso aqui, de 96 até 2013, ficou um vácuo, um espaço, um buraco negro nisso aí, que eles não deixavam a gente utilizar a linha, porque ainda estava na mão da FCA, e ficou aquele abandono geral, o município não mexe, nenhum município consegue, o DENIT não tomava providência, a NTT não tomava, a empresa não deixava entrar na linha se você colocasse uma bicicleta andando, como o biciclotrem, que hoje nós temos três biciclotrems, que é uma mistura, aquela engenhoca do Marcos, lá de Cataguases, que a gente coloca duas bicicletas em cima da linha e passeamos. Lá em Viçosa não temos nem condição de colocar o biciclotrem, porque destruiu tudo, pequenos trechos de linha em condições de transitar. Então, tudo isso tem sido realizado com dinheiro do bolso dos amantes das ferrovias. É uma luta muito grande, e a gente estranha porque ninguém investiu nessas linhas, nem a partir de 1996, por que não? Porque é uma dificuldade do tamanho, deputado. Olha a luta que nós estamos nesses anos todos, alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim. Então, os investidores, eles querem investir, eu acredito nisso, porque o brasileiro não é bobo, mas ele não quer também entrar em um lugar onde ninguém chega lá na última hora, impede o investimento. Então, o que nós estamos fazendo, doutor, é o doutor Valmiré, é tentar limpar todo esse processo burocrático, político, econômico, nós não temos condição, porque lutamos com os nossos salários, mas tentar deixar a linha, no jeito, para que investidores venham, acreditem em um projeto como esse, e coloquem o dinheiro nisso, seja o Estado, seja, através da FAPEMIG, um órgão de fomento, sejam investidores privados, que nós temos grupos interessados nisso. E é isso que o povo mineiro tem que acordar, e são grupos fortes, grandes, mas eles querem o seguinte, arrumem para nós esse direito de usarmos as linhas que nós vamos entrar. Mas nem isso a gente consegue, às vezes, por causa dessa questão política, brigas, discussões jurídicas, e aquela coisa toda, passa para cá, então nós estamos naquela luta, vamos passar o direito de uso das linhas para o circuito turístico Serras de Minas, no qual eu participo como vice-presidente. Estamos já em um caminho muito bom, em segunda-feira nós teremos uma decisão sobre isso em Viçosa. O DENIT vai estar presente, o Ministério Público Federal vai estar presente, a NTT, talvez, a FCA, talvez, já fizemos convite, inclusive eu convoco o Betão, que está lá nos ouvindo, para convencer o pessoal da FCA de ir lá, que eles têm que ouvir o que tem, e já convidamos o Zé Osvaldo, convidamos o Flávio para estar lá, espero que estejam, porque nós teremos lá uma reunião de prefeitos dia 3 de dezembro, segunda-feira, 10 horas da manhã, convido a todos para estarem conosco lá em Viçosa. Nós vamos pegar pesado nisso, porque essas linhas precisam passar na mão de uma instituição para que nós possamos negociar isso, doutor Malmeda. Então, nós precisamos que a parte jurídica seja bem azeitada, isso, para que nós não tenhamos dificuldade, porque nós possamos procurar investidores. Procurar, não, nós já procuramos, eles estão interessados, mas nós precisamos dessa liberação. Já que o Estado é incompetente para fazer, deixe que o povo faz. E uma coisa que vem de baixo para cima é maravilhosa, porque ela é democrática, ela vai atender a população. Nós fizemos o levantamento lá, deputado, com a universidade, o Centeve, o levantamento sobre a ferrovia lá, 96% da população que mora a 500 metros do lado direito da linha, a 500 metros do lado esquerdo, aprova o projeto e quer o projeto. Por quê? Corta a cidade de fora a fora, de norte a sul, você atende mais da metade da população com um projeto como esse, para tirar daquele problema de mobilidade, uma série de coisas. Então, esse projeto é muito importante para nós, doutora Cláudia, muito importante para o povo mineiro, porque ele vai abrir as portas e de uma facilidade, quanto custa um projeto desse? O André, depois, ele pode nos falar quanto custa um carro para deixar um carro pronto desse. É o preço de uma ambulância. É o preço de um carro para transportar quatro pessoas e o André pode detalhar isso para nós depois, se for possível. Não é, André? Então, nós temos pessoas interessadas em trabalhar nisso, nós já temos os engenheiros e temos os professores pardais, pessoas que tinham um motor de trator e colocam em um caminhão e viram ele de cabeça para baixo, são pessoas inteligentíssimas, práticos e tal, que estão todos aí preparados para entrar nesse projeto, doutor. Então, nós podemos fazer uma grande revolução, uma grande... É a retomada ferroviária com baixíssimo custo de implantação. Em Viçosa, nós procuramos, reunimos com... Tivemos a presença da PGR, em Viçosa, a Procuradoria Geral da República, junto com o DENIT, junto com o Ministério Público Federal e mais algumas autoridades lá de Viçosa, fomos ao CENTEV, e lá o CENTEV é o Centro Tecnológico de Viçosa. Lá tem uma área enorme, que ela está no norte da cidade, e a linha corta o CENTEV de fora a fora, e ele é um campo da Universidade Federal de Viçosa que está no outro extremo, está lá no sul. Então, vem do... Então, lá no CENTEV tem espaço suficiente para a gente construir um galpão lá e fazer uma oficina escola. Então, nós temos o professor Roberto Willian, que é o nosso grande, sei lá, um cátedro na área de ferrovias, ele que... ele monta escolas ferroviárias, hoje ele está no trabalho de recompor essas escolas. Nós tivemos várias escolas ferroviárias, hoje só temos uma no Rio de Janeiro que funciona mal a mal. E ele, o professor Roberto, vai para lá para a gente tentar montar essa escola, oficina escola, nesse campo lá do CENTEV. Então, nós teríamos uma oficina escola lá também com baixo custo de implantação. Com esse objetivo, de motorização. Exatamente, para trabalhar o projeto de motorização de vagões. Então, nós temos departamento de engenharia, engenharia mecânica da universidade que poderia trabalhar, engenharia civil, enfim, um laboratório só é aberto para aquela meninada toda. Então, esse projeto, e temos o professor Evaldo, presidente da FAPEMIG, não é, Betão? Que é lá de ver. Foi nosso reitor, presidente da FUNAB, viu, deputado? Nós temos que pegar o professor Evaldo, que é o presidente da FAPEMIG, e conversar com ele, sentar com ele, o Evaldo. A Cláudia vai levar esse nosso recado. A importância disso, Cláudia, é muito importante para todos nós, para o desenvolvimento, a Zona da Mata, ela precisa disso, ela hoje é uma região considerada a mais pobre de Minas Gerais, os índices de desenvolvimento humano, econômico da Zona da Mata perdendo quase para o Vale do Jequitinhonha. É um horror. Então, abandonaram as linhas e nós fomos para a pobreza. Então, olha o que representam as linhas ferroviárias e um transporte. Short lines, quem não sabe, short nada, são transportes de pequenas cargas, nós vamos sair um pouco dessa prisão, da situação do rodoviarismo. Nós podemos ter o transporte urbano levando pessoas dentro da cidade a preços baixos, custos baixos. E não falem que as empresas de ônibus são contra, porque não são, porque nós já reunimos com todas elas e eles são a favor, porque eles precisam que os ônibus deles estão parados duas horas na rua por causa de mobilidade. Então, a linha ferra é uma alternativa muito viável para diminuir essas dificuldades. E esse projeto vai resolver isso rapidamente, rapidamente, se nós conseguimos uma linha de financiamento para que esse projeto seja colocado em prática. Bom, o que eu queria falar mais também é o transporte intermunicipal, que lá em Viçosa, por exemplo, eu tenho de Teixeira às Viçosa, são 1.500 pessoas todos os dias que vão e voltam para estudar e trabalhar, porque é uma cidade dormitória. Pego estradas com motos, morte todo dia, praticamente, acidentes todos os dias. Um horror isso. E uma linha ali no meio, parada, sem uma grande solução. E o turismo. Nós temos uma região que não tem exploração do turismo, eu tenho 500 mil pessoas, 400 mil pessoas, todos os anos em Viçosa, que vão visitar os filhos, turismo de negócios, turismo de eventos. E, com uma linha ali, nós vamos ter um projeto, nós já estamos trabalhando nesse projeto, chamado Caminho do Campo, para o turismo, que vai alavancar o comércio da nossa cidade, não só da cidade, da região toda. São 24 cidades que vão ser atendidas com esse projeto, desenvolvido também em parceria. Olha a importância de um projeto como esse. E os investidores não investem, porque não temos a linha. O dono da empresa de ônibus nosso falou assim, Gerson, asfalta a rua que eu ponho o ônibus. Então, arrumem as linhas que nós colocamos os carros. Nós temos vários investidores que poderiam nos ajudar financiando também esses carros, mas depois que nós tivermos essa liberação. Nós temos uma litorina, por exemplo, aqui no zoológico, o deputado já deve ter visto, uma parada, com ar-condicionado, tem uma lanchonete, uma pequena lanchonete dentro dela, uma cozinha, para se evitar lá. Em condições de andar, está parada para um projeto cultural, nada contra. Eu sou um defensor da cultura, da arte, mas parar uma locomotiva daquela para fazer, colocar, entendeu? E ninguém mais, já cederam, falaram, vai levar lá para o circuito, mas para transportar uma locomotiva, eles ficam em mais de 100 mil reais. A Litorina, a Miguelina, que foi para Miguel Pereira, que tiraram de Minas Gerais, infelizmente, teve que tirar, porque não quiseram compartilhar, a MRS não permitiu o compartilhamento, porque ela iria de Santos Dumont até Barbacena, fazendo aquela rota lá, fazendo de Santos Dumont, aquela coisa toda. Não permitiram, daí foi lá para o Rio de Janeiro, chegou lá, o prefeito não quer mais, e ela está parada. Uma Litorina, uma bitola de 1,60, está lá, e nós temos que resgatar isso tudo. Então, é possível a gente desenvolver esse projeto. São 5.400 vagões abandonados no Brasil. E sabe o que eles querem fazer com eles? Picotar. Pegar aquelas máquinas e cortar tudo e vender no ferro velho a preço de banana. É isso que querem fazer. E a nossa luta é muito grande, porque nós estamos tentando evitar. Eu liguei para a cidade de Peró, tinha um monte de vagões lá, e eles falaram que iam picotar. Liguei lá, a prefeitura, você tem que falar lá no judiciário, que o judiciário... Não, não pode mais. O juiz já decidiu vai cortar os vagões todos, vai picotar tudo. Então, a lei já decidiu. Estamos perdendo. Você vai andando, o deputado rodou aí com a gente para tudo quanto é lado, viu que tristeza que é nós podemos transformar isso em um bem fabuloso para o povo mineiro para melhorar as nossas condições e qualidade de vida. É um transporte barato, muito barato, que dá para a gente facilitar, tirar as pessoas desse transporte de exploração que estão fazendo hoje. E eu gostaria que o André falasse a questão do custo desse projeto, para a gente fazer um carro como esse. Qual é o valor, André? O valor depende exatamente da solução mecânica que for adotada, se é diesel hidráulica, diesel mecânica, diesel elétrica, enfim, depende exatamente do que você vai fazer, depende da arrumação interna que você quiser fazer, se é banco, se é um restaurante, se é o que você quiser fazer ali dentro, o tipo de acabamento que você quiser, quando é de luxo, ou não, que você quiser colocar. Então, isso influi, evidentemente, no custo. Mas, nós estamos falando de alguma coisa na faixa de 200 mil reais, uma arrumação de 200 a 300 mil reais, a transformação de um carro, de um vagão em um carro autônomo. E pode, André, por exemplo, juntar dois, três vagões desses? Sim, sem problema. É só a questão de eletrônica, de comando, que é uma coisa que, hoje em dia, é tudo muito simples. Deputado, só para um exemplo, por exemplo, lá em Viçosa, nós temos uma dificuldade muito grande com as ruas, as cidades de Minas, uma cidade antiga, ruas estreitas, aquela coisa toda, a cultura é nossa. Caminhões, hoje, uma dificuldade para descarregar, então nós poderíamos ter lá no Senteve um porto seco. Quantas cidades poderiam ter essa alternativa? Uma pequena máquina como essa motorizada, ela pode puxar três, quatro vagões de carga pequena, de leve, então você teria um porto seco, os caminhões parariam lá no Senteve, naquela região, e levariam essas mercadorias até o centro da cidade, sem incomodar o trânsito, sem atrapalhar a vida de ninguém, e levariam. Então, tudo isso é possível. Obrigado, Gerson. Vamos ouvir o Sérgio Mota de Mello, presidente da OSCIP, a Pito. Obrigado, deputado. Cumprimento a todos da mesa. O que eu queria falar a respeito seria dos nossos trabalhos, que, nessa semana passada, visitamos o quarto depósito em Santos Dumont, onde nós temos lá segundo informações do próprio Denit, em torno de 80 vagões. Nós não constatamos essa quantidade, porque não contamos, mas tem mais de 60, com certeza. E são vagões do antigo Veracruz, aquele trem que saía de Belo Horizonte e ia ao Rio, e o outro, Santa Cruz, de Rio e São Paulo. É aquele vagão que o André mostrou ali, que é uma litorina de aço inox, totalmente abandonado, mas inteiros, totalmente inteiros. Internamente, eles têm problemas de saques, saquearam bancos, saquearam fiação, iluminação, são vários vagões de leito, as camas e, vamos dizer assim, as cabines foram saqueadas naquilo que interessava e tal, mas são totalmente recuperáveis. internamente, aquilo tudo é feito com o material que a gente usa aí, é acrílico, madeira, fórmica, enfim. Mas, o nosso maior problema é, na realidade, a condição financeira para tirá-los de lá e restaurá-los, porque, isso é igual o Gerson falou, nós fazemos isso com o dinheiro do nosso bolso mesmo. E, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lembrar ao presidente, deputado João Leite, que, na atual conjuntura, na situação atual das concessionárias que estão reivindicando uma renovação de contrato dez anos antes de terminarem, é porque, na realidade, elas enxergaram alguma coisa mais para frente. Elas já vislumbraram uma coisa que, provavelmente, a gente ainda está um pouco cego, vamos dizer assim. Mas, eu já, mais ou menos, sei o que será. Na realidade, com a nova administração pública do Brasil, com a tomada do novo presidente, os Estados Unidos, a China, estão interessadíssimos em vir para o Brasil e fazer investimentos aqui. E, na realidade, eu fiquei sabendo que os Estados Unidos têm uma verba separada e destinada para vir aplicar no Brasil de um trilhão de reais. e apenas estamos aguardando o presidente ir aos Estados Unidos para decidir isso, onde será aplicado isso. E, com certeza, essas concessionárias estão nesse bolo aí. Então, elas querem antecipar dez anos do contrato. Até hoje, em 20 anos, não cumpriram nada do que está no contrato. Por exemplo, a abertura de duas janelas para que a gente possa passar com o trem de passageiro de um lugar ao outro e voltar com os dois trens. Até hoje, não foi concedida em nenhuma delas, com raras exceções, onde linhas que eles estão mais ou menos que abandonando. E, além disso, as multas relativas aos abandonos, ao desprezo que deram à nossa ferrovia. Ou seja, hoje, o Brasil tinha 28 mil quilômetros de ferrovia em operação e hoje nós estamos com 16 ou 14 mil quilômetros. Dez mil quilômetros foram abandonados. E isso no contrato tem uma certa multa e eles nunca pagaram nada. Então, eu queria sugerir aqui ao deputado João Leite, presidente da nossa comissão, que eu acho que eles têm que pagar essa multa tirando esses vagões do depósito, que é segundo informação do próprio Denit, que está instalado lá nesse depósito, não tem condições. Eles acederam esse vagão há três ou quatro anos atrás para uma empresa, para uma ONG, para uma OSCIP, para todo mundo, ninguém consegue tirá-los de lá. Por quê? A MRS, a 100 metros para frente, tem a linha da MRS. ela não admite que esses vagões rodem na linha dela. Para tirar os vagões em carreta, eles estão presos porque tem um viaduto que não passa a carreta com o vagão. E a única que saísse é sair pela linha deles, eles não autorizam. Então, nós temos que dizer o seguinte, como vocês têm as multas para pagar, e estão doidos para fazer renovação do contrato, então, levar para algum lugar, reformá-los e nos entregar, pronto. Porque nós, empresas particulares, ou ONGs e OSCIPs, como é o nosso caso, temos um projeto de Belo Horizonte ao Inhotim, que é um projeto espetacular, são dois trens com dez vagões, dez carros de passageiros, são mais ou menos 1.500 pessoas por dia que nós poderíamos levar ao Inhotim, ocupando os 50 quilômetros da linha da MRS, gastaríamos uma hora, uma hora e dez para sair daqui de Belo Horizonte e chegar ao Inhotim, e teríamos um trem turístico ao segundo maior museu a céu aberto do mundo, que é o Inhotim, com o segundo maior volume de visitantes, o Inhotim tem 33 a 35 mil visitantes por mês, então é muita gente que vai ao Inhotim, a gente não sabe, estamos aqui em Belo Horizonte sem ter conhecimento, não tem muita propaganda, mas o Inhotim tem esse volume de visitantes, então isso dá um volume enorme e a maioria são turistas estrangeiros, 45 a 55% dos visitantes do Inhotim são turistas estrangeiros, que vão para o Inhotim nessa condição de estrada com risco, micro-ônibus, vans, ônibus, tem uma linha que faz, quer dizer, sem nenhum conforto, e todos os museus que se sabem do mundo têm acesso ferroviário, então nós estamos dependendo da MRS para nos liberar os vagões, da MRS para nos liberar a linha, da MRS para reformar os vagões, e ela pode fazer tudo isso para nós, porque ela não pagou nenhuma multa até hoje, ela roda dentro do estado de Minas Gerais de ponta a ponta, tira nosso produto aqui dentro do estado, leva para o porto no outro estado, e Minas Gerais fica a ver na vista. Então, essa é a minha sugestão, porque eu estou com esse projeto pronto desde 2009, não conseguimos até hoje autorização para rodar nesse trecho de 50 km, que seria uma utilização de uma hora. então, é essa minha proposição para que o presidente possa nos ajudar nesse esforço aí. Muito obrigado. Você tem que nos falar sobre aquele encontro pré-histórico seu e do secretário de Educação e Cultura de Cordesburgo, Antônio Luiz. O que aconteceu? Tiveram um encontro no meu gabinete, assim, parecia, hein, dois dinossauros falando de que tudo está... O que é mesmo? A ligação? Como é que é? Somos ferroviários natos, não é? O Antônio foi funcionário da rede ferroviária e foi admitido na época, meu pai era, foi a pessoa que admitiu, meu pai era engenheiro ferroviário da rede e trabalhou e aposentou na rede ferroviária com 42 anos de tempo de serviço. Então, eu o conheci lá no escritório do meu pai, ou ali na região, porque eu morava em frente e ali era passarela de ferroviárias, não é, Antônio? E ele trabalhou na residência onde meu pai era residente. Dá uma palavra aí, secretário, bem próximo, bem próximo para a gente ouvir. Está ligado aqui, não é? Está ligado. Eu tive a satisfação de encontrar com o Sérgio, que, pena que eu não trouxe minha carteira, você vinha montar a assinatura do seu pai, sabe? Foi meu primeiro emprego na rede ferroviária e fui admitido pelo pai dele, está a assinatura lá na minha carteira. Se eu soubesse, eu trago outra oportunidade, eu vou trazer para você ver. Com prazer, você é muito bom. É muito importante isso, viu, depois a gente falei, essa iniciativa de a gente buscar alguma coisa em prol da ferrovia, porque nós, que somos ferroviários, você foi ferroviário? Quem foi ferroviário aqui? Você foi? Não, todos nós pegamos trem. É, mas não foi ferroviário. Ora, vocês não imaginam, vocês não imaginam o que é ser um ferroviário, sabe? Nós, eram 30 mil quilômetros de linha, o país inteiro, a coisa começa lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vai até São Luís, no Maranhão. Isso era uma família. Se alguém, algum ferroviário lá do São Luís do Maranhão chegasse aqui, aqui em Belo Horizonte, ele estava em casa. Era só ele procurar um ferroviário que ele teria toda a cobertura. Então, vocês não imaginam o que é ser um ferroviário. Eu já aposentei em 96 e sou um ferroviário até hoje, sabe? Vocês não imaginam a alegria que a gente teve quando criou-se essa comissão e a gente vê alguém interessado em buscar alguma coisa em prol da ferrovia. Eu não vou perder o contato, viu, deputado? Hoje, a gente, quando vem da roça, a gente vem com a função de coisinhas para fazer. Então, meu primeiro compromisso foi aqui com o deputado, mas eu tenho uns outros compromissos aí, vou precisar sair, mas eu vou ficar atento à agenda da comissão e virei em todas as reuniões que tiveram aqui, eu venho. E eu quero um contato seu, para a gente conversar depois e, ó, depois eu vou fazer um contato com você. Então, muito obrigado, deputado. Obrigado. E você pode estar certo que eu vou, através do seu gabinete, vou ficar atento às reuniões da comissão e virei. O melhor é a gente ter encontrado na estação, mas foi aqui na Assembleia, não é? É, que pena. eu comecei em Codisburgo como trabalhador braçal lá, andei, fui, estive aqui em Belo Horizonte, lá com seu pai, depois fui para o Rio e voltei a Belo Horizonte e me aposentei aqui na Rua Sapucaí, ali, como superintendente de recursos humanos da Regional Belo Horizonte. Então, eu gosto de falar porque eu acho que eu tive uma vida muito bonita e vitoriosa na rede ferroviária. Foram 36 anos sem faltar um dia ao trabalho. Não tem nenhuma alteração na minha folha. Então, eu quero o seu contato, André, a gente vai falar. E esses vagões, Sete Lagoas, inclusive o Denit, a doutora Vânia aqui, me ofereceu até dois vagões que estão em Sete Lagoas para levar para Codisburgo. A ideia era fazer uma biblioteca lá, mas a dificuldade de como levar esses vagões para lá, mas a gente está pensando nesse projeto. mas eu quero o seu contato. Eu vou pedir licença, agradecer, meu deputado. Bem. Eu vou agradecer. Já deixei tudo lá com o Zezé. Com o Zezé. Está bem. Obrigado, secretário. Obrigado, gente. E você também... Visita em Codisburgo, vamos lá na obra. Vamos encontrar na estação lá. Vamos encontrar na estação. Ela está muito preservada lá. Eu vi. A gente tem um museu em Sete Lagoas, eu participei de lá, muito bonita a estação de Sete Lagoas, a de Curvia está linda, está muito bonita, e em Codisburgo nós estamos preservados lá. Muito bem. Eu estou muito feliz nesta semana também. A prefeitura de Contagem, o prefeito Alex de Freitas, ele está fazendo a restauração da estação de Bernardo Monteiro, onde meu tio Zé Leite foi o chefe da estação há muitos anos, e o prefeito decidiu colocar o nome da estação, o nome do meu tio José Leite Carvalho. Então, estou muito feliz com essa decisão do prefeito. do prefeito Alex, queria agradecer muito o prefeito de Contagem por essa homenagem ao meu tio, que foi ferroviário também, da rede ferroviária, e serviu no estado de Minas Gerais, como meu avô também, que foi guarda-fio do teléfono da estação de Velho da Taipa. Então, esse negócio de trem não é brincadeira. Queria registrar a presença do professor Raimundo Carvalho, da Associação de Proteção às Famílias. Esse homem está brigando de escola sem partida, ele acha que não tem que fazer a cabeça dos meninos, ele acha que banheiro de menino é para menina mesmo, e banheiro de menino é para menino mesmo, e esse aí está apanhando pela rua, mas está firme ainda, está duro ainda. Nós vamos ouvir agora, fica à vontade, secretário. Nós vamos ouvir agora o nosso José Geraldo de Paula, da associação, presidente da associação Trembão de Minas. Dá um microfone para esse homem aí, André, por favor. Fala bem pertinho para a gente te ouvir, presidente do Trembão de Minas. Houve um erro aí, que na verdade é o José Augusto. José Augusto? A falha foi minha, viu? José Augusto. Gostaria de... cumprimentar ao presidente da comissão para a Ferrovia, deputado João Leite, e na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento a todos da mesa. E bom dia a todos, presidente. Eu gostaria muito de deixar um recado a todos nós da comissão, as associações e a nossa comunidade. é muito triste a gente ver o Estado de Minas Gerais, o Estado com transporte caótico para os trabalhadores, para os usuários, com a malha ferroviária tão importante no nosso país e no Estado de Minas Gerais. parada, as estações caindo, o povo sem opção de transporte aqui no Estado de Minas Gerais. O povo fica no ponto de ônibus, sofrendo, esperando que o seu carro passe, o dele não passa, o seu vem vem cheio, o dele não pode pegar. e eu acho que está na hora, deputado, de colocar um ponto final aqui no Estado de Minas Gerais sobre transporte. Transporte é um direito. O trabalhador, muitas das vezes, ele sai de casa cansado e chega cansado. Ele não tem tempo nem para descansar. Ele deita e levanta, deita e levanta, vai trabalhar, volta para trás, cansado. Eu, sinceramente, como representante da Associação Tembom de Mina, de Lafayette a Belo Horizonte, e ainda em todo o Estado de Minas Gerais, onde estiver a malha ferroviária, gostaria muito que cada um de vocês que estão sentados hoje aqui lutando pelos direitos das nossas malhas ferroviárias, na implantação dos trens de passageiros, turismo. Quando fala do turismo, é muito importante fazer. E eu acho que turismo, ele pode ter o trem de passageiro e turismo junto. Não precisa só ter o turismo. Uma coisa puxa a outra. Então, esse é o meu recado que, como representante da comunidade do Estado de Minas Gerais, Lafayette e Belo Horizonte, que nós conseguimos, sim, trazer de volta as nossas malhas ferroviárias em parceria com a MRS. Por que só a malha ferroviária é só a MRS que usa? Porque só o minério é que anda nas nossas malhas. ninguém troca de um monte, ninguém troca mais nada. Estava acabando tudo. Eu escutei um moço falando ali que em sucatear, eles estão querendo sucatear nossos lagões enquanto o nosso povo está sofrendo sem transporte. forte. Então, esse é o meu recado que eu deixo para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu que errei mesmo. Está certinho aqui, José Augusto de Oliveira. A falha foi minha. Continuo tomando alguns frangos. Nós estamos tendo o prazer de receber o Luiz Antônio Faza da ONG Amigos do Trem. Todos nós estamos muito tristes com a perda da ONG Amigos do Trem, da perda dos ferroviaristas, do passamento do Paulo Henrique do Nascimento. Gostaria que o Luiz Antônio, representando a ONG Amigos do Trem, desse uma palavra e depois eu vou solicitar um minuto de silêncio em homenagem ao Paulo Henrique do Nascimento, esse grande lutador que nos deixou. Peço que coloque o microfone bem próximo. Luiz Antônio Faza, ONG Amigos do Trem, representando a ONG e também desse momento triste para todos nós com a perda desse grande lutador e líder ferroviário em Minas Gerais. Por favor, Luiz Antônio. Bom dia, deputado João Leite, na pessoa de quem eu cumprimento todos da mesa. Quero agradecer ao Gerson por ter agido aí. eu já tinha resolvido, depois que o Gerson me falou dessa audiência pública, no velório do Paulo Henrique, já tinha resolvido o que eu viria. e a sobrinha do Paulo Henrique, que provavelmente vai assumir, e a gente está procurando ajudá-la, assumir a condição dos trabalhos da ONG, e ela soube da minha presença e pediu que eu representasse a ONG aqui. Ressaltar o trabalho do Paulo Henrique, que eu conheço, eu, só para um detalhe, eu sou engenheiro aposentado da rede ferroviária, e, desde que eu me aposentei, eu comecei a participar de tudo o que dizia a respeito da preservação ferroviária. eu rodei o país, fui a diversos locais para participar de eventos que visavam a preservação, e tivemos muito trabalho, muitos momentos de contato com o Paulo Henrique. Falar sobre as atividades dele, sobre tudo o que ele fez, eu não vou poder fazer, porque eu gastaria, pelo menos, uma meia hora do tempo de vocês. Esse é um elemento que a gente, hoje, considera um pequeno viscone de Mauá, barão de Mauá, porque esse cara, com esforço sobre-humano, próprio, sem recurso, ele pintou e bordou em defesa da ferrovia. Ele foi elogiado, recebeu uma homenagem da Associação dos Engenheiros Ferroviários, da qual eu já fui diretor e conselheiro, há três anos atrás, ele foi homenageado, é um fato difícil, por ser uma associação de engenheiros, no corpo dela, tinham pessoas que tinham uma certa preocupação de homenagear, especialmente, um cara que não tem formação, não tinha formação superior. Autodidata. Mexia em tudo, arranjava solução para tudo, buscava recursos para tudo. Então, eu quero aqui deixar registrado esse respeito, essa consideração, tudo que esse elemento conseguiu grandear entre os ferroviários e ex-ferroviários, lutando nos cinco últimos anos com o câncer de pulmão. Em recreio, a gente teve a oportunidade de ver lá o trabalho que se desenvolvia, e estava ele lá à frente, brigando, e já sem um pulmão. Então, é um herói. Eu queria fazer duas pequenas referências. Quando o senhor deputado falou do seu pai e do seu avô, eu queria lhe sugerir, porque eu falo isso, que eu tenho pó de trilho no meu DNA. meu avô foi mestre de obra na construção das estações ferroviárias de Juiz de Fora, a Bom Jardim, a Lima do Arte. E meu pai foi, durante boa parte da vida dele, trabalhador nos bondes de Juiz de Fora. Então, eu costumo dizer que eu tenho, se fizer o exame do meu DNA, vai achar pó de trilho, tenho certeza. e dediquei 22 anos e meio da minha vida profissional como engenheiro à rede ferroviária. Para o companheiro, que infelizmente eu não gravei o nome, eu queria colocar uma pimentinha na sua referência, quando mostrou preocupação quanto ao patrimônio ferroviário. Eu acho que você tem que se preocupar um pouco mais. Desde o final do ano passado, estava sendo trabalhada uma medida provisória que, segundo as últimas informações que a gente teve, já foi transformada em lei, que concede às concessionárias se disporem dos bens que elas tinham que conservar e manter para, ao final do contrato, serem devolvidos ao patrimônio nacional. Elas estão autorizadas a desfazer desse patrimônio, vender locomotivas, vagões, trilhos, como sucata e o recurso passa para elas. Esse, eu acho que é o maior absurdo que já foi cometido contra a ferrovia e o ferroviarismo nacional. Muito obrigado. João, eu só queria dar uma parte ao companheiro e ao Fábio. FASA. Esses vagões... FASA. Ah, FASA. Desculpe. Esses vagões que eu citei aqui de Santos Dumont já têm uma decisão de um juiz em juiz de fora que deu parecer favorável a que eles sejam vendidos para serem picotados e vendidos como sucata e ferro velho. Então, eu... O recurso vai para quem? Ah, pois é. Eu não sei. Deve ser para algum... É autorizado. É. Quer dizer, são vagões que eles têm... Eles são fabricados em 1950, estão inteiros até hoje. E, se deixar... deixá-los rodando ou mantê-los, eles vão mais um tanto desse e alguma coisa além. Porque são de aço inox, a plataforma deles é perfeita, a cabine toda perfeita, tem amassado, tem vandalização, tem. Os rodeiros são de primeira qualidade. Então, quer dizer, é um material de primeiríssima qualidade, fabricado em 1950, que uma decisão dessa... Qual o tamanho do prejuízo? Porque um vagão desse não é barato. Então, a gente pode reaproveitá-lo. Agora, só que a MRS não dá direito a você tirá-lo. Não, pode tirar, buscar. Ah, então, vou passar na sua linha. Não, na minha linha não entra. Ah, então, você sai pela rua. A rua tem a linha dela, passa atrás, é um pontilhão, onde você, para passar por baixo, tem que cortar o vagão em três ou quatro pedaços para poder passar, porque não passa. Não, então, vão tirar a linha para a gente passar. Não, não pode tirar a linha. O pontilhão... Quer dizer, cortar o pontilhão não pode, andar na linha deles não pode. Então, realmente, tem que sucatear mesmo, tem que cortar. Então, nós temos... A sugestão que eu dei aqui foi exatamente essa. Como eles estão querendo renovar dez anos antes... Bom, então, vem cá, vocês nunca pagaram uma multa, já ganharam uma grana fenomenal nisso aí, estão vislumbrando um desenvolvimento do país daí para frente, de janeiro para frente. Então, espera aí, vamos... Você vai ser obrigado agora, se quiser reformar, restaurar todos esses vagões, botá-los no lugar onde a gente quiser e outras coisas mais que nós temos no nosso projeto. Viu? Pois não, faz. Só mais um minuto, porque, no momento em que aquele senhor ali usou da palavra, falou da transformação de carros, de vagões em carros de passageiros, eu me lembrei de uns veículos que a rede ferroviária comprou, recebeu em pagamento de dívida da Hungria, os chamados trens húngaros. Eu não sei onde eles foram parar. Lá no Rio Grande do Sul, circulavam. Eu fiz uma viagem, em momento que ainda trabalhava na empresa, de São Paulo ao Rio, que foi profundamente desagradável, porque ele não se encaixava direito, não era apropriado para aquele transporte, era um saculejo permanente jogando a gente contra o banco. Mas, eu não sei, para essa finalidade que ele colocou, eu tentava descobrir onde foi parar isso, se ainda não virou sucata, porque se aplicaria perfeitamente, é diesel hidráulico. Mas saculejava? Vai saculejar? Ele continua... Se ajustando na linha. Saculejava desse jeito, era lateralmente. Mas será que ele se colocar e vai saculejar de novo? Não, aí eu não sei, tem que ver a adequação da linha ao veículo. Muito bem, mas eu queria que, nesse momento, a gente guardasse um minuto de silêncio em homenagem ao Paulo Henrique do Nascimento, presidente dos Amigos do Trem, e queria solicitar o Ricardo Coutinho, nosso assessor de imprensa e a comunicação da Assembleia também, que pudesse, a TV Assembleia está gravando, que a gente pudesse pegar aquela fala do FASA e, esse minuto de silêncio, fizesse um vídeo que deve ser encaminhado para a ONG Amigos do Trem da homenagem que a Assembleia Legislativa e a Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras faz ao presidente da ONG Amigos do Trem, Paulo Henrique do Nascimento. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio, se a gente pudesse ficar em sinal de respeito, lembrar essa pessoa tão importante para a história ferroviária de Minas Gerais. Um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Em nome da ONG e dos familiares, eu gostaria que ficasse registrado o nosso agradecimento. Muito bem. Muito obrigado, doutor FASA. Obrigado pela sua presença aqui no plenário da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias. Eu queria só lembrar aqui também que eu estou solicitando, e foi feito pelo doutor Filipe, doutor Filipe, consultor da comissão, e eu peço ao doutor Márcio Oliveira que seja encaminhada a Advocacia-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Procuradoria-Geral da República as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade discutir os estudos elaborados pelo Tribunal de Contas da União TCU sobre o processo de renovação antecipada das concessões ferroviárias para conhecimento. Nós temos ainda inscrita a Fernanda, mas eu vou pedir a Fernanda para falar logo após a doutora Cláudia Cristina Couto. Acho que ela já está preparada para aprovar a nossa solicitação, depois de tudo que ela ouviu. Ela é assessora da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG e ela representa o professor Evaldo Ferreira Vilela, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Tem a palavra, enfim, doutora Cláudia. Estava com medo de chegar essa hora. Gostaria de agradecer ao deputado pelo convite, em nome do professor da FAPEMIG, a nossa presença aqui hoje e, com certeza, se depender da FAPEMIG, vai sair o projeto, de extrema importância. Você vai escutando essas histórias, essas coisas, e você vai ficando, às vezes, um pouco até triste pelo tempo, talvez algumas implementações perdidas que tivemos, mas eu acho que, nessa área de pesquisa, que é o foco do projeto, que é buscar soluções e implementá-las, nessa questão que eu entendi um pouquinho, já comecei até aqui com o Gerson, focando nas linhas que estão desativadas, para a gente também ter a segurança que a gente não vai ter problemas futuros com outros órgãos, para a gente focar na pesquisa mesmo, que nós precisamos desenvolver, entender quais são as cidades, quais são as necessidades, não é isso, André? Para a gente poder estar fazendo essa implementação. E quero me colocar à disposição. Eu sou assessora do professor, tenho uma grande experiência com a gestão de projetos, então, eu gostaria de estar ajudando vocês para a gente implementar esse projeto, levar o conhecimento da presidência da FAPMIG e estar ajudando vocês a desenvolverem para a gente chegar na parte financeira, para a gente saber o que a gente vai precisar no projeto. Queria destacar também que a importância do projeto está sendo desenvolvido com o Centeve, que é o Parque Tecnológico de Viçosa, essa parceria com a universidade é de extrema importância para a gente conseguir alcançar os objetivos do projeto, que a gente tenha ali vários pesquisadores, várias ideias, e a gente, inclusive, já tem o local, que seria o Centeve, para a gente poder estar fazendo grande parte da implementação do projeto. Então, eu, assim, creio, acredito que... Vou levar esse recado para o professor Ivaldo, mas ele já tem conhecimento, a diretoria da FAPMIG tem conhecimento da importância do projeto para o desenvolvimento do Estado, para atender a sociedade, a sociedade acadêmica. E, além disso, de a gente estar implementando essas soluções, eu acho que também a gente tem aí uma parte de recuperação do patrimônio cultural. Então, assim, nós temos grandes... São temas importantes que ligam a FAPMIG, à pesquisa, e essa parceria que já está tendo com a Universidade Federal de Viçosa, com o Centeve, que são nossos parceiros. Conheço lá o local. Realmente, a gente tem um local muito legal para a gente poder estar fazendo essa implementação, esse tipo de pesquisa, igual vocês já desenvolveram um tipo de pesquisa, que já verificaram que tantos por cento da população, de um lado... Então, esse tipo de pesquisa é que acho que a gente precisa começar por elas para saber as necessidades e buscar as soluções e implementá-las. Mas, aí, eu vou estar me disponibilizando para o André, para o Gerson, que estão aqui na frente do projeto, para a gente estar sentando, a gente estar discutindo e a gente estar levando isso para aprovação na FAPMIG. Mas, a gente está, a FAPMIG, com certeza, está totalmente à disposição para ajudar pela importância do projeto. Ok? Eu acho que ele aceitou. Aqui, eu sou bem mandado por esse pessoal aqui todo, então, é o meu papel mesmo, viu, doutora Cláudia? Mas nós temos uma expectativa muito grande de termos um norte com o projeto orientar. Nós queremos também colocar à disposição o nosso relatório, que pode subsidiar. e temos também já alguns projetos que o Estado desenvolveu anteriormente. Os trens metropolitanos, nós estamos solicitando a MRS Logística, o estudo de viabilidade do Anel Ferroviário, de Belo Horizonte, e solicitamos à NTT também a viabilização de um projeto de viabilidade técnica, econômica, de uma linha de trem de Belo Horizonte a São Paulo. Então, nós temos muitas coisas também, e aí nós queremos disponibilizar também para que facilite o trabalho e tenha conhecimento desse trabalho que nós fizemos durante esse tempo. nós viemos coletando muitas informações, muitos documentos que podem ajudar a elaborar. Mas faltam detalhes e que a FAPEMIG pode nos ajudar muito, nos dar esse norte. Então, eu queria disponibilizar e repassar mesmo para a FAPEMIG. que solicito tanto ao doutor Filipe, nosso consultor, o doutor Márcio também, que façam a juntada de documentos, de informações, para que encaminhemos, então, ao professor Evaldo, à Cláudia, para que eles tenham esses dados e a gente possa avançar nesse planejamento. Vamos ouvir a Fernanda de Castro Matos, ela é da associação... A gente até respira, trem bom de Minas. O trem é bom, não é, Zé? Eu gostaria de agradecer a oportunidade da palavra na pessoa do deputado João Leite e cumprimentar a todos. E eu não vou falar agora como associação trem bom de Minas, não, porque o José Augusto já deixou a palavra dele. Eu vou falar como representante do município de Belo Vale. Eu sou secretária de meio ambiente do município, às vezes vocês podem me perguntar o que é que a secretária de meio ambiente está envolvida na associação trem bom de Minas. Mas é a pedido do nosso prefeito, José Lapa dos Santos, conhecido mais como Lapinha. E nós somos um município de apenas 10 mil habitantes hoje. E nós somos o segundo maior produtor de mexerica pocã do Brasil. É bom também. Bom também. E a grande dificuldade... É bom. É bom. Então, nós somos o segundo maior produtor de mexerica pocã do Brasil e nós não temos uma outra via de escoar a nossa produção, a não ser pela rodovia. E, quando o colega fala ali a respeito da implantação dos portos, e a gente vislumbra, além do turismo, a gente vê a possibilidade do nosso município crescer quando a gente vê pessoas engajadas nesse projeto que pode vir a acontecer. Que a gente tem esperança que saia realmente do papel e que venha dar frutos. Quando ele coloca a respeito da MRS, hoje a nossa dificuldade dentro do município, hoje... Eu estou falando como município, gente, porque a gente... Quando o município é pequeno, como o colega falou aqui, quando a gente é da roça, a gente abraça tudo e conhece tudo do município. Hoje a nossa grande dificuldade dentro do município de Belo Vale é justamente a MRS. Nós somos acordados a todo momento pelo apito do trem da MRS, às duas, às três, às quatro, às cinco da madrugada. E, quando a gente precisa de ter uma liberação, por exemplo, da ferrovia, para estar, por exemplo, liberando as pessoas numa cheia do rio que atravessa a cidade, nós somos impedidos pela MRS por causa disso. É um absurdo, mas isso é fato. Então, a gente não tem acesso à linha férrea. E, hoje, nós temos uma estação ferroviária toda reformada pelo município, com um potencial turístico enorme, paralisado. Aí, às vezes, eu me pergunto por que eu vim parar no trem Bom de Minas. Eu acho que todo mundo aqui teve uma ligação com o trem na infância. Eu não tive parentes que trabalharam na rede ferroviária, mas eu tomei uma pedrada. Assim que eu saí da estação do Barreiro, quando eu tinha apenas cinco anos de idade, eu tomei uma pedrada, porque a minha mãe falou fecha a janela do trem. E eu não fechei, e eu saí com a marca que ficou registrada, e isso marcou a minha vida. Eu acho que é por isso que eu estou aqui. E eu não queria deixar que os meus filhos, que hoje têm sete, cinco anos, não presenciassem uma viagem de trem no nosso país, dentro do Estado de Minas Gerais. Então, eu acredito nesse projeto, e eu gostaria, deputado, de... Sei do seu empenho, sei da sua vontade, e que você abraçasse mais uma vez essa causa, que não é só nossa, é do povo mineiro todo. e eu acredito que nós vamos ganhar com isso o turismo, a economia dos municípios, e eu acho que a gente tem somente a agradecer. Muito obrigada. Está bem. Me lembrando da minha tia Maria Campos, falecida recentemente, artista de Belo Vale, nascida em Belo Vale, tem obras dela no Museu do Escravo, em Belo Vale, minha mãe morou lá também, uma cidade muito querida e está envolvida também. Semana passada, nós tivemos uma MRS aqui, e saí daqui bem apertadinho, porque nós ganhamos tempo com toda essa mobilização, que o doutor Valmir fala que não pode dizer que é da advocacia, nem da assembleia, foi de vocês todos, das ONGs que se manifestaram e gritaram, nós ganhamos tempo. E aí nós temos que, Fernanda, nós temos que levantar todas essas questões. A renovação da concessão ferroviária, da próxima, tem que se dar, se antecipada, tem que se dar em outro modelo. Ou, se chegarmos aos 30 anos, nós vamos preparar de uma vez agora a licitação. Tem que respeitar as pessoas. Eu me lembro de um filme em que um advogado vai para a cidade interior e se hospeda no hotel e, às 5 horas da manhã, passa um trem e balança o hotel inteiro. A cama dele foi parar do outro lado do quarto, a cômoda para o outro e tal, e ele desceu revoltado e perguntou ao porteiro do hotel, o recepcionista, esse trem passa aqui todo dia a essa hora? Não, ainda bem, voltou e dormiu. No outro dia, ele passou às 4 da manhã, o trem, e ele desceu revoltado. Como é que você me fala que o trem não passa? Ele passa, às vezes, às 5, às vezes, às 4, às vezes, às 3 e meia. Ele não passa só às 5, não. Então, lembramos disso. Agora, sim, o Zé Geraldo de Paula quer usar a palavra? Fala aí no microfone, Zé Geraldo de Paula, mas quem é do trem está sempre preparado para dar uma palavrinha, não é? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, aproveitando o momento, o senhor deputado, João Leite, então, a gente agradece muito nessa disponibilidade de que nós tivemos esse momento de estar participando dessa reunião e, aproveitando, agradecendo a disponibilidade de nos convidar para estar participando. E a gente espera que, pelo empenho que a gente vê, a gente percebe quando as pessoas têm um bom empenho e também olhando o lado do povo que é necessitado. Então, isso aí é muito gratificante para a gente. Também, quando todos aí da mesa a gente agradece, nesse momento, e a gente pede, assim, que, com relação a... A gente está... É tanta coisa que a gente ouve com relação a essas... É igual a essas máquinas paradas aí, e a gente vê que, realmente, são coisas perdidas que poderia, assim, ter alguém que procurasse se empenhar de estar fazendo essa recuperação e estar servindo o povo, porque, muitas vezes, tem muitas coisas boas no Brasil, então, ficam as coisas perdidas. E é muito bom quando tem alguém, por exemplo, que possa, assim, estar ajudando de alguma forma para estar recuperando isso aí, trazendo de volta com relação aos trens de passageiro e no transporte, no geral, cargas e tudo, mas que isso aí é muito bom e é gratificante para a gente. Eu agradeço aqui pela oportunidade de estar falando aí. Obrigado. Você é de Belo Vale também? E Birité. E Birité. Muito bem. Muito obrigado. Indago, se alguém ainda deseja fazer uso da palavra. Luciano, está inscrito? Nossa, gente, que falha. Desculpe, Luciano. Eu queria mencionar rapidamente a importância de fazer a parceria com as universidades e lembrar que esse projeto pode ser feito, complementar outros projetos em andamento com a universidade. Por exemplo, aqui na UFMG, a gente tem o Laboratório de Combustíveis Alternativos. O André falou dos motores diesel, mas tem o biodiesel, tem etanol e tem o Laboratório de Células de Combustível, baseado em hidrogênio. Então, são pesquisas que estão sendo feitas na UFMG, que são projetos que podem ser feitos complementares a essa motorização. Luciano, só para despedir o doutor Valmir, a doutora Raquel, e convocando-os. Não abandona a gente, não. Amanhã tem mais, não é, doutora Raquel? Vocês não abandonam a gente, não. Eu vou fazer uma nova aqui, eu sou um ponto. Também para isso, também. Muito bem. Continua, Luciano, por favor, desculpe. Era só isso mesmo, só falar da importância da parceria com as universidades. Pois não, faza. Eu sou abusado quando tem um microfone na minha frente, mas isso eu não posso deixar de fazer. O Gerson esteve lá de fora, e a gente sabe que o último, o último grande trabalho do Paulo Henrique foi na colocação, quase em funcionamento, do trem Três Rios-Cataguases, e aí Minas Gerais está envolvido. São dez municípios a serem atendidos por esse trem. Eu quero fazer um pedido que o senhor, com a sua comissão, procure agir junto à NTT, DENIT, PAPA, quem for necessário para que seja facilitada a circulação desse trem. É um atrativo turístico fantástico. Quem já fez a... Houve uma viagem de inspeção, que eu ia, mas acabei não podendo ir. São 160 quilômetros de percurso, dez cidades no trajeto. Está tudo quase pronto para funcionar. As dificuldades parecem que a NTT é que tem colocado as últimas. Então, eu quero pedir, em nome da ONG, em nome dessas diversas cidades, no estado do Rio, no estado de Minas, que se agisse... A linha utilizada, FAS, é da MRS, não? Não, a linha era da... No microfone, por favor, no microfone. Era a linha da FCA, que transportava até recentemente bauxita. Ela foi abandonada, mas por pouco tempo. Vamos trabalhar isso hoje. Está recuperada, quase tudo recuperado. Está bem. E em condições de, em pouco tempo, o estado de Minas anunciou ontem que em janeiro vai circular. Queria solicitar, talvez depois passar no gabinete, encerrado aqui, e deixar um pedido da ONG para a gente já encaminhar ao presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Domingos Sávio, hoje mesmo falei com ele e vamos trabalhar para que isso seja liberado. Essa semana eu mandei para o André um trem que passa na feira de Bangkok, num lugar desse aí, na Tailândia. E, na hora que o trem vem, os comerciantes todos baixam o toldo, e aí passa o trem e tira as mercadorias todas da linha, aí volta, e eu escrevi para o André assim, a NTT pira, de ver uma situação dessas. Mas está funcionando o trem lá, não tem acidente nem nada. Para eles, o divertimento é não deixar funcionar, mas nós vamos fazer uma pressão política. Gerson. É só para... Eu queria... Pois não, fala. Porque o problema é o seguinte, eu estou com o meu filho aqui, nós estamos com passagem para sair daqui, comer alguma coisa na porta ali, para a rodoviária. Ação de trem, não? Viajei, trabalhei na Ferrovia há 22 anos, durante os nove anos que eu trabalhei em São Paulo. Cadê o filho lá? Meu filho é o Leonardo Faza. Leonardo Faza, bem-vindo. Graduado em turismo, com a monografia sobre um trem turístico que ele pensava, com Goiás, Rio de Janeiro, utilizando a antiga composição do trem de prata. Mas ficou só no sonho e na monografia. Muito bem. Obrigado, Gerson. Não, é só para complementar o que o Faza está falando aí, falou, as exigências da NTT. Teve conhecimento do ofício que o Paulo Henrique recebeu, uma coisa até desagradável, depois de tudo. Quer dizer, a empresa rodou até ontem nessa ferrovia, nunca foi exigido nada. A hora que você fala que vai colocar o trem para rodar, o trem de turismo, exige carro-batedor na frente, com medição infravermelho. Escreve essas coisas para a gente orientar. Esse pedido é uma homenagem ao Paulo, que o prefeito de Três Rios já comunicou que a estação vai se chamar Paulo Henrique do Nascimento. Muito bem. Muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião. Já está indo, presidente? Muito obrigado. Usar sua voz de locutor sempre aqui na reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Agradeço também ao doutor Filipe, ao doutor Márcio, TV Assembleia, comunicação da Assembleia Legislativa, que registrou tudo aí. A próxima reunião extraordinária vai ser realizada no dia 3 de dezembro, segunda-feira, às 10 horas, no município de Viçosa, com direito a queijo, leite, doce de leite e viçosa, com a finalidade de ouvir o prefeito e os vereadores do município e receber documento com reivindicações referentes à destinação de recurso de multa pelo abandono de linhas ferroviárias para a recuperação dessas linhas. O Gerson, levando a notícia boa, caducou ontem a medida provisória, portanto, não tem como meter a mão nesse dinheiro da multa. Inclusive, me ligou Luiz Eduardo, pedindo as notas tecnográficas dessa audiência, porque ele se deslocou à Fortaleza com a situação muito difícil do pai. Me pediu, me ligou e pediu para que enviasse, faz até liberado com o Leonardo, não percam o trem, não o ônibus, por favor. Muito obrigado pela presença, leve o nosso abraço a todos da ONG, amigos do trem, e o nosso sentimento pelo passamento do nosso querido Paulo Henrique. Determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Amém. Amém.